Eu acho que de novo o futebol de São Paulo deixou a desejar. Não foi o jogo tão fraco quanto o jogo contra o Bahia, mas tem um ponto aí que é, né, de todos os jogos com o Senna e até agora, os dois últimos foram os dois jogos em que o São Paulo talvez tenha deixado mais a desejar. Acho que o São Paulo mereceu chegar ao empate pelo que fez depois de ter sofrido o gol, né, se a gente olhar para a pressão e para o volume de jogo que o São Paulo teve, para as chances que criou, pelo gol anulado ali por milímetros, eu acho que o São Paulo até mereceu chegar ao empate, que lhe dá um pontinho, eu diria que até importante, porque se a gente olha para a tabela de classificação, e essa tabela é uma bagunça, né, tem time com 30 jogos, tem time com 32, mas se a gente olhasse e somasse os pontos ali de baixo, por exemplo, Juventude venceu hoje o Internacional, vencendo o jogo que tem a menos em relação ao São Paulo, poderia ficar a um ponto do São Paulo, né, que poderia ser, caso não tivesse feito esse gol importante do Benítez, o primeiro fora da zona de rebaixamento. E é bom destacar, os próximos dois jogos do São Paulo são Flamengo e Palmeiras. Então, ficar ali na beirada da zona do rebaixamento, antes de enfrentar Flamengo e Palmeiras, poderia significar estar daqui a duas rodadas dentro da zona de rebaixamento. Então, eu acho que é um ponto, né, apesar de ter sido um apenas, é um ponto muito valioso para o São Paulo. Hoje se salvou só o senso de urgência, a resposta, o brilho, o São Paulo, de fato, teve luta, pelo menos, para buscar o empate, um empate que chega a ser merecido até pelo que o São Paulo produziu, teve um gol anulado corretamente, depois a pintura de cobrança de falta do Benítez. Mas jogo, jogo mesmo, faltou. O São Paulo, nesses últimos dois jogos, andou para trás, porque havia sinais promissores no começo do trabalho do Rogério, a gente até mesmo em resultados ruins, como no jogo de Bragança, apontou que, olha, o resultado não, mas desempenho sim, e hoje o contrário, né, é um ponto para deixar o torcedor aliviado. Eu fico, toda hora que vejo jogos do São Paulo, lembrando a temporada inteira. Então, o São Paulo corre o risco de ter, talvez, a sua pior temporada, no mínimo do século, se continuar nessa atuada. Acho que hoje o Fortaleza foi um pouco melhor que o São Paulo. O São Paulo empata com um golaço de falta de um jogador que entrou e não jogou nada, mas fez um golaço de falta, né, com desrespeito ao andamento da partida. Ele pouco contribuiu, mesmo tendo participado do gol invalidado para o Vitor Bueno, mas errou bola atrás, cedeu uma chance clara para o Fortaleza, tomou cartão amarelo à toa, errou passos fáceis, prende demais a bola, mas tudo bem. Só um detalhe na campanha do São Paulo, porque se a memória não me trai, e aí alguém pode me corrigir, por favor, que seja algum fã do esporte, qualquer um, a pior campanha do São Paulo na história dos brasileiros de pontos corridos é um 13º lugar, num ano que correu risco de rebaixamento. Em 17, né? Acho que o São Paulo nunca teve um ataque tão improdutivo em toda a história. Nessa temporada, o São Paulo perdeu uma rivalidade, uma invencibilidade histórica, que começou em 72 contra times argentinos, na Copa Libertadores da América, jogando no Morumbi. Sim. Mas ganhou estadual. E, para muita gente, isso era uma Copa do Mundo. Essa diretoria cogita uma mudança no estatuto que pode acontecer para dar mais três anos de mandato para o atual presidente. Que absurdo. E fica a manter forças políticas que tem no entorno. Eu fico me perguntando, que caminho esse São Paulo está tomando? Pode montar uma equipe mais forte na próxima temporada, na outra, ou tem resultados melhores? Claro que pode. Inclusive com essa diretoria. Mas é isso que vai levar o São Paulo para o patamar hoje de Flamengo, Palmeiras e Atlético? O patamar do São Paulo? Eu acho que não. Então, a situação no clube é bem complexa. O resultado de hoje foi até bom. Porque o São Paulo tem muito mais preocupação com a parte de baixo da tabela do que a ambição de chegar a Libertadores. O rendimento do São Paulo, assim, esse impressiona. Porque não é que ele... A gente tem que entender que é o início do ano. O início do ano, ninguém está 100%. Então ele se destacou neste início, onde está todo mundo começando. Mas depois... Mas o futebol que está na campanha do São Paulo é ruim. É ruim. Mas é ruim mesmo. E é por conta do planejamento. Eu não consigo olhar para o Crespo e colocar a culpa no Crespo. Eu não consigo achar um jogador e colocar a culpa em um jogador, em dois jogadores, apesar de ter jogadores que atuam, para mim, que não deveriam atuar na equipe. A questão foi muito mais ampla que essa. Foi de planejamento. E ano passado, o São Paulo tinha um time pior do que esse. O Diniz chegou a colocar Diego Costa e Léo na zaga em um momento, porque foi necessário. O Luciano chegou numa troca pelo Everton. Depois, o São Paulo foi eliminado da Libertadores. Então, o São Paulo não tinha opções. O Brenner não jogava nada em nenhum lugar. Começou a jogar com o São Paulo ano passado. O Sara, que hoje é titular e tem que ser titular, hoje ele fez uma grande partida. Tem ali o Diniz dizendo não tenha medo das redes sociais, não vão te matar, porque a torcida não queria não time. E esse ano, o que fizeram? Expurgaram o melhor jogador do time. Eu não vou entrar em assunto mais uma vez, porque eu discuti isso por meses, esse ano. Tem um problema na lateral direita gravíssimo. Gravíssimo. E aí, os técnicos têm que lidar com isso, porque a diretoria tinha a birra do cara, do ex-jogador, porque ele confrontou a diretoria na gestão passada. E ganhou uma queda de braço. E aí, mandaram o cara embora. E contrataram, por exemplo, o Orejuela, que o empresário mandou, reclamou para colocar, o Cresce foi embora, o Rogério deu algumas chances e não funcionou até agora. Então, o São Paulo, hoje convocaram a reunião do Conselho algumas horas antes do jogo, porque eles têm essa situação do campo e os caras estão preocupados com a política no Morumbi. E o torcedor precisa saber disso. O torcedor precisa saber disso. O São Paulo está estagnado, se não estiver andando para trás, internamente. Mesmo que acerte em questões da parte política, mesmo que acerte em questões de marketing e tal, o São Paulo não vai chegar no patamar de gestão necessário para o São Paulo voltar a ser um clube que vai jogar os principais campeonatos constantemente, não uma ou outra temporada, no mesmo nível dos outros. Porque, se a gente for pensar, até o Vasco, no meio desse sobe e desce, chegou a ganhar uma Copa do Brasil, chegou a quase ir adiante da Libertadores. Isso acontece. O futebol tem essas questões. Às vezes se acerta um time, às vezes a alquimia dá certo. Mas é óbvio que uma gestão bem feita garante competitividade por médio, longo prazo. E aí você olha para o Palmeiras. O Flamengo está cheio de problemas? Continua sendo competitivo. O Atlético, se continuar com uma gestão como atual, eu vou falar, ah, tem dívidas. Outra hora eu vou entrar na história da SA. Porque também, se a Atlético quiser transformar num SA, eu tenho certeza que se a Atlético não conseguir pagar o que deve para os seus investidores, vira um SA, os investidores ficam com a maior parte das ações e está resolvido o problema das dívidas do clube. Mas esse é o assunto mais para frente. O que vai acontecer no São Paulo? Acontecer nada. Acontecer nada. Vai acontecer pouco. Estão preocupados nesse momento em dar mais três anos para o presidente. Sabe? Do que qualquer outra coisa. Enrolando para olhar um projeto de separação do futebol do São Paulo da parte social. E tem que agradar a gente lá dentro da política. Porque é uma política viciada. É o sistema. Não são nem as pessoas. pode até elencar um a esse. É um sistema que precisa mudar. O São Paulo, que era um clube de visão à frente dos outros e por isso se colocou à frente dos outros várias vezes, construindo o CT primeiro, tendo o estádio primeiro, olhando a Lei Pelé primeiro, para falar de algumas questões, hoje o São Paulo é um clube obsoleto internamente. E aí, o torcedor pode esperar porque mesmo que venha uma ou outra temporada boa, muita coisa ruim vem pela frente. Você sabe que logo depois do jogo o Benítez deu uma declaração que ele conversou com o Rogério Senna e aquele gol de falta ele falou recebi dicas do Rogério Senna. Legal ele falar isso, mas ele já batia muito bem na bola na época do Vasco e antes de jogar no Brasil. Chuta no ângulo e ele não pega. Essa dica não foi maravilhosa. Mas bacana, é legal. Ele fala é legal com o professor. Agradar o técnico é bom. É bom. É bom. Foi ungido. E aí, pessoal? Acabou. Fortaleza 1, São Paulo 1. Graças a Deus Benítez fez uma cobrança a lá Rogério Senna. Segundo ele, ele recebeu dicas de Rogério Senna e mandou aquele golaço. Rapaz, foi difícil. O meio de campo do São Paulo, a criação do meio de campo do São Paulo é um deserto. Não sai nada. E aí, preocupa. Preocupante mesmo é rezar ou orar para chegar nos 45 pontos. E para piorar a rodada novamente não foi boa. a juventude venceu e encostou no São Paulo. O Santos, que estava bem atrás, já ultrapassou o São Paulo. O São Paulo não cria e tem dificuldade de fazer gol. E toma gol. Uma baita falha do Léo numa troca esquisita. Eu ia falar de substituição do Rogério Senna, só não vou falar muito mais porque acabou botando o Benítez. O Benítez foi lá e fez o gol. O Vitor Bueno fez um gol, rapaz. Eu quase caí da cadeira. Mas aí o Juiz anulou. E com razão, né? Estava impedido. Mas ainda assim, hoje foi menos pior do que contra o Bahia. mostrou um pouco mais de vontade, mas é muito limitado. O São Paulo não tem jogada. É uma jogada individual. Um passe vertical. É um toca, 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 toca e o Reinaldo cruzando, cruzando, cruzando. Porque do outro lado a gente não tem ninguém. Tem um vazio. Um vazio de Igor Vinícius, um vazio de Jorê Ruela e aí você bota a Shailer e hoje bota o Marquinhos. E aí o presidente Bogueirinho, como o Vitor Birner disse, está preocupado com política e aumentar o seu mandato. Quer dizer, é mais do mesmo. Júlio Casares é igual a Leco e vice-versa. Então é preocupante. Vamos pegar o Flamengo aí. Com muitos desfocos, o Luciano conseguiu tomar um terceiro cartão amarelo no banco de reservas comemorando um gol do Vitor Bueno que foi anulado. Sara, terceiro cartão amarelo. Nestor, terceiro cartão amarelo. São Paulo, todo jogo entra com problemas. Realmente, o roteiro vai ser de final emocionante e tomara pelo menos com um final feliz. Mas e aí? Eu quero que vocês deixem comentar aqui de vocês o que vocês acharam aí de Fortaleza e São Paulo. Realmente, foi um Deus nos acuda. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Hoje aliviado, porém triste, né? Porque o nosso tricolor não deveria nem poderia passar por isso. Mas graças à incompetência da gestão atual, da gestão anterior, a gente está onde está. e só esperamos que nós consigamos nos manter na Série A, né não? Então, fique aí, galho, no canal que vocês já sabem. Se tem novidades em São Paulo, tem notícia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e se puder, ative a notificação e deixe aquele likezão, tá ok? Então, uma ótima quinta-feira a todos. Saudações, recolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então, clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento ranqueamento de vídeos no YouTube o pulo do gato que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisa aparecer.